Mas eu vou começar com a Jaqueline Mendonça, que está acompanhando aí a prisão de duas pessoas, né? Foram presas, suspeitas de aplicarem o famoso golpe do cartão clonado. Isso é o tipo de estabelecimento em que eles tentaram aplicar o golpe. Jaqueline, bom dia. Bom dia, Loares. Bom dia, amigos de casa. Estava com saudade do balanço, viu? Era essa empresa que foi a principal aí para poder desvendar esse crime, era uma empresa de materiais de construção. Mas esse crime é aquele onde as pessoas, os criminosos clonam o cartão de uma pessoa X, por exemplo, e ele vai lá e compra, né? Ele tem crédito, vai lá, compra no mercado e depois a pessoa X descobre que alguém usou o CPF dela, que clonaram o cartão dela. Aí essa pessoa inocente que teve os dados clonados, aí ela vai lá no banco dela e manda cancelar a venda. Aí o banco cancela, porque identifica que é golpe. Só que aí a empresa que entregou o produto fica com prejuízo, porque não tem mais ninguém para pagar, né? E a gente vai falar que a gente está aqui hoje no batalhão de cães, por isso está tendo esse barulho de cães aí, porque aqui é a casa deles. Vamos falar com a Sargento Laura Assis, a polícia conseguiu chegar a tempo de evitar mais um golpe de 15 mil reais, porque outro de 30 mil a empresa já tinha sofrido aí. Bom dia, Sargento, obrigado por falar conosco. Inclusive, ela já tem uma ocorrência para sair daqui já de imediato, trabalhando muito. Eu quero saber como que foi essa ocorrência, como que foi esse chamado? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Loares. Mas ontem, na manhã de ontem, a nossa equipe, BP Cães Comando, foi acionada pelos representantes dessa rede de construções, de vendas de materiais de construções, para que houvesse uma averiguação lá no local, porque eles estavam suspeitando de uma possibilidade de golpe, mais um golpe virtual. Estava sendo aplicado em razão de compras onlines. A nossa equipe, então, deslocou até o empreendimento. Chegando lá, conseguiu se deparar com o frete, com o rapaz que estava responsável por fazer esse frete, por buscar essa mercadoria e entregar no outro local. De acordo com as diligências da equipe de inteligência do batalhão e da equipe, a gente conseguiu chegar até o local que essa mercadoria seria entregue. Esse rapaz que foi buscar, ele realmente era só um rapaz que estava responsável pelo frete, ele não fazia parte mesmo, mas através dele a gente conseguiu chegar até o local que esses objetos, que esses materiais seriam entregues. Chegando lá, nos deparamos com o menor, que era a pessoa que receberia esse material. Ele já sabia disso, inclusive ele havia sido contratado por um outro, por um terceiro, por um valor determinado, para receber toda essa mercadoria. Através dessa informação e de mais diligências, chegamos até o local de trabalho desse terceiro, que nos confessou realmente se tratar de um golpe. Ele faz parte de um grupo, ele tem um grupo de uma rede social, que ele é o responsável por descobrir, identificar e determinar locais que as pessoas, as empresas entregariam esses materiais, objetos dessa compra, em tese ilegal, mas até então a empresa não saberia que era ilegal. Os dois, os três, foram encaminhados para a central de flagrantes, o menor e esse terceiro, que é o maior, eles foram autuados presos em flagrante, pelo crime de estelionato, e o maior, além do crime de estelionato, por corrupção de menores também. O menor foi encaminhado para a DEPAI. Essa outra mercadoria de 30 mil reais, vocês conseguiram recuperar ela? Até o momento não. A Polícia Civil já está em diligências para tentar localizar, mas a Polícia Militar, graças à nossa inteligência e à rapidez, conseguiu interceptar mais essa venda e esse prejuízo de 15 mil reais. Se estiver acontecendo isso em outras empresas, ou se alguém perceber que tem alguém comprando com o cartão dela, o que ela deve fazer? Primeiramente, as empresas têm que checar, e foi isso que essa empresa fez, serve de alerta para todo mundo. Um dos funcionários, ele ao perceber a documentação enviada e o modo que essa documentação estava sendo enviada, ele começou a checar quem era realmente a pessoa que estava comprando. A vítima que teve os seus documentos clonados, ela não mora em Goiânia, ela é uma mulher de São Paulo, ela mora em São Paulo. Em contato com ela, ela disse que não sabia de nada, inclusive que ela já estava com processos, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem já processos, boletim de ocorrência feitos por causa desse tipo de crime. Ela teve a documentação, a documentação copiada em razão de uma tentativa de empréstimo em uma empresa não idônea. Então, fica de alerta também para essas pessoas, muito cuidado para quem, para que tipo de empresa você mostra sua identidade, seus documentos pessoais. Então, esses funcionários, com esse expertise, perceberam que estava tendo uma dificuldade em apresentação dessa documentação. Eles lá têm um checklist que eles fazem para a segurança e alguns desses itens não estavam sendo cumpridos por esses supostos compradores. Foi então que eles perceberam que poderia tratar novamente de um golpe, porque um dos requisitos que eles pedem de segurança para o cliente não foi apresentado. Muito bem, parabéns aí o Batalhão de Cães pelo trabalho, né? Estão saindo daqui correndo para uma outra ocorrência, inclusive, já que a gente está nesse assunto, uma observação aí. Se você, na sua casa, recebeu uma mensagem no seu celular dizendo que uma compra de R$ 5.500 foi efetuada com sucesso, te passar um telefone, caso para você contestar, não ligue nesse telefone, porque é aí que eles vão te clonar. Então, recebeu a mensagem, olhou no seu aplicativo, não tirou dinheiro da sua conta, ignore a mensagem, senão você vai cair num golpe. Coloares? Obrigado, Jaqueline. Parabéns, o pessoal do Batalhão de Cães, né? Como a Jaqueline falou, chegou uma mensagem, um SMS aí para você. Ó, você confirma essa compra, tal, tal, não retorne naquele link, ligue no seu banco, todo mundo hoje tem o banco no celular, já entra lá no aplicativo e não retorne, porque é ao retornar, ao clicar na mensagem, é que os golpistas pegam as suas informações. Obrigado, Jaqueline.